Eu quero, deixa eu dar uma olhadinha nela, pode, pode mandar por aqui porque a Camila já me encaminha na hora aqui, pode mudar, pode mandar por aqui, pode, pode ir sim, que é o WhatsApp do escritório, pode mandar sim, mais fácil, para você. Ótimo, agora a Camila vai me encaminhar aqui. E me fala uma coisa, é, mas mesmo assim, o imóvel, o imóvel, ele está no nome de vocês, né? O imóvel foi feito em inventário e hoje o imóvel está no nome de quem? O registro de imóveis. Faz, faz, faz sim. Eu vou falar uma coisa, sabe, doutor, com muito carinho, a SPP tem muitos profissionais em todas as áreas, acho que na sua não é diferente, mas 90% não tem condições nenhuma de atuar, não tem condições. Eu levei minha filha no médico, na médica, uma médica, e ela começou a digitar no Google, aí eu fui embora, porque para digitar no Google digita a gente, manchas vermelhas no corpo, né? Então, se é para chutar, chuta a gente, né? É assustador, é assustador. E advogado, eu diria que 90% não está preparado. Ele tem AOB, ele passou no AOB, ele, ela, mas não tem condições nenhuma de advogar. Não sabe o que está fazendo. Eu atendi aqui semana passada, foi feito inventário por comuniência. Inventário por comuniência, eu não sei que morreu primeiro, morreu num desastre de carro, navio, eu não sei que morreu primeiro. Então, eu faço um inventário só para suprir todos os falecidos, né? Poxa, a senhora morreu de manhã. O marido dela também, o senhor morreu à tarde. Então, assim, erro geral. E o juiz vai e erra também. Aí, quem que descobriu que tinha um erro absurdo? O cartório. Aí, nós fizemos dois inventários extrajudicial para ser rápido, porque ela já tinha vendido imóvel, ia gerar multa. Então, assim, o nível está muito ruim, viu? Está muito ruim, está complicado. E até para contratar alguém para trabalhar, hein? Está difícil de a gente achar também, porque não tem condições. Olha lá. Todo mundo quer ganhar bem, todo mundo quer ficar rico, mas ninguém quer estudar, ninguém quer se atualizar, né? Ninguém, ninguém. Não quer responsabilidade. Falou que trabalha de sábado, que tem um escritório aqui. Nós fazemos plantão de sábado para estudar, plantão para terminações, são teses importantes, é um escritório de referência. E tem gente que não, não, o sábado é um trabalho. Então, assim, o povo quer ganhar muito, mas não quer fazer nada. Está ruim, está ruim, hein? Está ruim, está difícil. E a arrogância é grande, hein? A arrogância é grande. Recebi, 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 recebi. Deixa eu entrar agora dentro do site do TJ aqui. E a arrogância é grande. A arrogância foi feita errada mesmo. Não era a reintegração de posse. A reintegração de posse, eu só faço quando não tem jeito. É uma ação traiçoeira, demorada, cansativa. Se você não cumprir o 561, você não ganha a reintegração de posse. Você perde, né? Foi o que aconteceu. Foi o que aconteceu. A juíza fez, de fato, o Poder Judiciário, através da juíza, do juiz, tem a substituta e tem o juiz. De fato, foi um julgamento errado. Ele orientou a fazer os campeões. Ninguém pediu a opinião dele, né? Ele estava tratando um parecer. Só que, qual que é o problema disso tudo, né? A ação está errada. A ação que deveria ter sido feita era uma reindicatória. A legitimidade ativa dessa ação era um espólio. Por quê? Porque aí não se discutiria a posse. Quem tem a posse? Discute documento, expectativa de documento. Ou seja, uma ação, a tese, a estratégia muito errada que resultou num resultado negativo. Eu acabei de atender presencial, mãe e filho aqui. E aí eles me procuraram. Eles, infelizmente, compraram um imóvel, contato de gaveta e financiado. A pessoa, infelizmente, não pagou as prestações. E eles iam me procurar, já está na decisão final de reintegração de posse. E eu falei para eles, não tem o que fazer. Não tem, porque a chance de vocês é uns 2%. Vocês vão gastar dinheiro comigo? Compensa vocês juntarem dinheiro para pagar um aluguel, para pagar a entrada em um apartamento. E aí eles falaram. Nossa, professor, nós vamos dar até uma lembrança para o professor, porque os outros advogados, todos pediram 20, 30 mil e falaram que é causa ganha. E aí eu provei, com base na jurisprudência, com base nos meus livros, mostrei as decisões. Eles até ficaram emocionados. Mas por que isso? Porque a gente tem que falar a verdade sempre, não tem que ser vendedor de nada. E nesse caso, o que eu queria te falar? Não vale a pena recorrer, porque se recorrer vai perder de novo. E o recurso é caro. E o recurso é caro. Hoje, para recorrer a um recurso de apelação, você tem em média 4% do valor da causa, que é o valor de novo, de gasto. Ou seja, é muito caro. E vai perder de novo, porque a ação está errada. Compensaria fazer o que nesse caso? Compensaria não recorrer. Vai ocorrer o chamado trânsito em julgado. Vai sair uma publicação de trânsito em julgado, falando que não cabe mais recurso. Tem que sair essa publicação do TJ, do Tribunal de Justiça. Saindo essa publicação, aí sim. Aí agora você pode fazer uma ação petitória. Qual que é a ação? Reivindicatória. Só que você vai usar o espólio. O espólio, representado pelo inventariante, vai ser o autor da ação, para ganhar a ação que é a desocupação. Mas dessa vez com a ação certa, que é uma reivindicatória. Como fizeram esse caminho errado, aí vai ter que abrir um tópico dizendo que, por mais que tenha sido feito por um lapso, uma possessória, a possessória não inibe uma petitória. Então, teria que explicar isso, porque se pegar um juiz, uma juiz, o Brasil é um sistema, tropa de elite, né? Se pegar um juiz, juiz é maldoso para se livrar da ação, já deixa claro. Foi um lapso lá, mas nada tem a ver aqui. A jurisprudência é pacífica nesse sentido. Teria que ser feito nesse tom. Ah, porque eu, desculpa o termo que eu vou usar, mas o filho é da mãe do juiz, ainda alertou eles em relação aos campeão. Alertou. Por isso, tem que fazer isso o quê? O quanto antes, e vou te dar uma dica, hein? Uma dica importante. O advogado, a advogada que for fazer, eu posso até fazer, mas eu não sou vendedor, então eu quero te explicar bem, para você conseguir explicar bem com o advogado, advogada, para ele não errar dessa vez. Mas o grande segredo dessa ação reivindicatória é fazer o pedido da averbação premonitória. Por que a averbação premonitória? Você vai sujar a sua própria matrícula, porque aí o sujeito, na hora que for fazer o uso do campeão, já você consegue provar que essa aposta não é mansa pacífica. Porque não é, você sujou a matrícula. Você fez uma averbação premonitória. Você pediu para o juiz mandar o quê? Um mandado, uma ordem judicial, para averbar na matrícula que existe uma ação reivindicatória de desocupação e andamento. Ou seja, a hora que esse invasor mal intencionado for fazer uma ação do uso do campeão, você conseguiu bater na ferida. Porque para fazer o uso do campeão, a gente tem que ter três procedimentos, três pressupostos, requisitos, posse, mans pacífica e nos donos. Você quebrou um dos requisitos. A posse mans pacífica deixou de existir. Você está usando a ação certa e a tese indireta para derrubar eles, entendeu? Tem, tem. Tem, mas vai ter que ser um trabalho muito minucioso, muito bem feito, inclusive para explicar porque foi feita uma possessória, que foi um lapso. O erro dessa ação atrapalha a gente aqui, nessa ação nova, correta, porque o juiz ou a juíza, tropa de elite mal intencionada, ele pode usar isso a favor dele para se livrar da ação. Mas, diante disso, o que tem que fazer? Tem que fazer uma peça protetiva. Falar que não. Que eu tenho o direito de utilizar uma petitória, porque possessória é possessória. Teria que trazer isso para o processo para você não correr esse risco. E eu quero te dar mais uma dica. Quem for fazer, não pode esquecer de fazer também, por fora, uma ação de arbitramento de aluguel. O que é essa ação de arbitramento de aluguel? É uma ação que você vai cobrar aluguel, o espólio, representado pelo inventariante. E, desculpa perguntar, mas quem que é o inventariante? Sua tia. Então, representado pelo inventariante, que é a sua tia, vai cobrar aluguel. Vai cobrar aluguel numa ação autônoma, chama ação de arbitramento de aluguel. Eu não oriento fazer dentro da reivindicatória. Fazer dentro da reivindicatória, nós estamos queimando largada, porque o juiz ou a juíza fala, não, vou dar o contraditório, não vou dar liminar de aluguel. Então, o segredo é fazer por fora, porque é cara crachá. A chance da gente ter sucesso no arbitramento de aluguel é enorme. E o arbitramento de aluguel, além da averbação preeminitória, também vai inibir o uso capião. Também é uma forma da gente usar contra a alegação do uso capião. Nós vamos usar de matéria defensiva contra o uso capião. Entendeu? Uma ação dessa, deixa eu olhar na tabela aqui, que...